Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus, palco do momento Mafra Santa Catarina. Olha aqui quem que tá aqui. Muitas pessoas estavam perguntando, né? Cadê tua mãe? Aparece mais no tweet. É, tá aqui, tá tudo ok. Pra quem acompanha o canal diariamente sabe do que tá acontecendo, então não precisa repetir. Então, eu estou aqui em Mafra Santa Catarina, minha city. E olha a companhia que nós estamos hoje. Vem aqui, Nenê. Gente, ela tava chorando agora. Ai, meu Deus. A mãe dela saiu e ela tá chorando. Não sou eu de bebê, vem. Eu não sei nem pegar, gente. Não é igual o Toddynho. É a prima do Toddynho. Porque a prima do Toddynho tá com 8 quilos. É, exato. Olha só, meu Deus. Olha que lindo. Gente, ela tá chorando porque ela quer a Sueli. Mamãe. Mamãe. Ela tá inquieta. Não sai da porta. Olha que dó. Oh, meu Deus. Agora ela ficou sossegadinha, ó. Agora ela parou quietinha. Gente, ela não parava. Não queria nem colo, nada. Ficava só brincando. E agora que a mãe dela saiu, agora, ó. Agora aceitou. Também, ó. Onde ela tá no colo, Nená. Amiga dela. Amiga dela. Amiga dela. Mãezinha. Que dózinho. Ela não conheceu ainda o primo dela, né, mãe? Não. Ela tem que conhecer. O Toddynho. Ela não conheceu ainda, gente. Imagina a festa, né? Aham. Péspa. Não, é bonito que a Vênia só chegou, ela ouviu a voz. Meu, só faltou sem jogar no colo. E riscou inteira. Não, mãe. Queria brincar, queria morder, queria beijar, queria lamber, queria tudo. E ela também é fã. Meu amor, ela é fã da Vênia e da Paquita. E ela é fã da Paquita. Lindona. Então, pra distrair ela, é só o vídeo da Paquita lá na casa do açúcar. É, ela fica assistindo os vídeos, então ela conhece a voz de longe já. Ela veio fazendo a festa, né? Mãezinha. Então, gente, aí deu tudo certo, graças a Deus. Vim rapidinho aqui pra poder visitar a mamãe, né? Matar um pouquinho da saudade. E aí a gente já aproveita também, matar a saudade também da Amorinha, né? Mãe, que ela acabou vindo visitar também. Deu tudo no mesmo dia, deu certo. O nosso reencontro aqui. É, tô bem feliz com essas visitas minhas aqui, adoráveis. Eu amo, eu tenho paixão. Quanto bebedinho! Pois é mesmo, né, mãe? Eu acho que pode descer. Quiser trazer um pouquinho? Não. Ah, que tá tudo junto. Ah, é? Ah, toda pirimonia. Ah! Toda pirimática, madame. É uma nossa, bebezinho. É? Olha, ela tá com um soninho. Olha, olha. Olha a língua, olha o tamanho da língua dela. Pronto, agora ela quer descer. Ai, meu Deus, ela quer descer. Ela quer descer, sacudona. Ela é muito ser elétrica. Ela tá pesando oito quilos já, gente. Olha que grande. Fazia muito tempo que eu não via ela. Né, amor? É, sim. É, amor. É, amor, né, amor? Ai, meu Deus. Meu, ela só é louca. Filho do céu. Merda. Ela solta um pouquinho de pelo. Ainda mais de preto. E ela branquinha. É, amor. Meu Deus. Então, gente, aí eu acabei apressando, né? O passo ali, ó. Pra poder chegar no QNTH de sossego. Ficar, aproveitar esses minutinhos. E olha, ela me risca inteira. Aproveitar esses minutinhos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai pedalar a bicicletinha aí. Pra Bento Gonçalves, tá bom? Então, eu queria que vocês também matassem as saudades, né? Da mamãezinha. Põe só um cheirinho. É. Põe só um cheirinho. E daqui a pouco nós estaremos aí pedalando a bicicletinha, tá bom? Então, quer deixar um beijo pro povo? Beijo, gente. Tá com saudade deles também? Muita saudade também. Muita saudade mesmo, de coração. Beijo. Ô, leitãozinho. Ah, mãezinho. Não, amor. Não. Ai, meu Deus. A gente veio aqui pra tentar tomar um chimarrão, gente. Não deu certo. Vem aqui, bebê. Vem aqui, bebê. Meu Deus. Vem aqui pra lá. Jesus amado. Ela não para. Quase não deu bem. Eu não sei o que ela tá cheirando. Ela quer ver tudo. Ela quer conhecer tudo. É igual o todinho. Olha. Isso é pose da menina. Olha só. A minha roupa. Olha a pose dela. Olha onde que tá com essa sapatona. Ela tá canoando. É sim. Tá canoando. Gente, não para. Não para. Não para. Olha. Ela quer descer. Ela quer caminhar. Ela quer passear. Ela quer tudo. Ela quer tudo. É sim. Não. Ai, meu Deus. Não para. Ela quer ir pro chão. Pode ir pro chão? Pode. A tua mãe me esgana. É sim. A tua mãe vai me esganar se você se sujar. É. Não pode. Não pode. Gente, a força que ela faz. Meu Deus. Eu quase não posso com ela mais. Antes era bem pequenininha. Agora tá enorme. Olha que lindo. Vem. Vem. Vamos sentar. Olha. Fica bonitinho. Bonitinho, bebê. Fica bonitinho. Senta aqui. Senta. senta, senta linda, senta aqui um pouquinho, olha que amor, que fofinha, diga tchau então pro pessoal, agora chega por hoje, já mataram bastante saudades né, e agora nós temos que pedalar a bicicletinha, nós temos chão ainda pra cortar, dá mais ou menos aí uns 500 quilômetros que nós temos pela frente aí, tá, aí de lá vamos reportando aí pra onde que nós vamos, então é isso aí gente, eu agradeço a companhia de vocês, mamãe dá um beijo pro povo, beijo, beijo, é eu e a Paquita agora, beijo, beijo, beijo e fiquem com Deus, amém, tchau, bye, 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 E aí